38 minutos de sábado, gente, eu escutei, só se escuta o barulho de chuva, não dá pra ver nada, porque é muito escuro aqui, mesmo esse céu mais claro, não dá pra ver, deixa eu ver, é, o contraste com as luzes claras também não dá pra ver, porque são distantes, é, aqui não dá pra ilustrar a chuva como ilustraram em São Vicente, boa noite pessoal, 7 horas e 16 minutos, ensolarado, com algumas nuvens escuras, bom dia! 15 horas e 41 minutos, foi um dia de muito sol, o céu está azul, mas não sei não, viu? Estava vendo no site aí, tem alerta de perigo de tempestade, tá aparecendo que logo logo esse tempo vai mudar, não sei, porque está muito calor, calor demais, esse barulhinho é do ventilador. Boa tarde pessoal! Barra funda ali, é o memorial. Nossa, aqui é uma vista panorâmica, é isso, aquele prego preto aí é Uninove. 16 horas e 12 minutos, acabo de escutar um tremendo trovão por aqui, tem alerta de tempestade por aqui, perigo de chuva intensa, viu? No Inmete, o canal Ossi estava mostrando, eu conheço aquele site. Boa tarde pessoal, sabia que ia mudar o tempo? Olha, rapidão! 16 horas e 28 minutos, começou a chover agora há pouco, teve mais uns trovões e agora está chovendo. Aqui a gente escuta mais barulho do que... Eu não tenho visibilidade de chuva aqui, mas o barulho dá para ouvir. Dá para ver uns terraços aqui molhados, mas eu não quero mostrar a casa de vizinho, por isso que eu foco mais no céu, entendeu? Eu mostro o que dá, só. Boa tarde pessoal, chovendo, chuvarada. Ó, aumentou mais ainda. Ah, nas plantas dá para mostrar, ó. Que tem uma cortina de chuva nas plantas, tá vendo? Ó o trovão. Chuvarada, Santos, bairro do Imbaré. 16 horas e 30 minutos, chuvarada, no bairro do Imbaré. É, com as plantas dá para ver o contraste. 16 horas e 31 minutos, olha, chuvarada no bairro de Imbaré. Nós tivemos uns relâmpagos. Olha o que grudou aqui. Opa, foi embora. O bicho foi embora. Aqui está sol, ó. Super sol. Lá para cima, aqueles prédios, é tudo as perdizas. E aqui é a Barra Funda. Memorial. Lá para baixo, olha que bonito. Tempo é piscina. A CIDADE NO BRASIL 1954, o lado norte ali, ó, está com os relâmpagos coloridos, meio avermelhados. Não sei se eu consigo pegar agora entre esse prédio colorido e o outro. Colorido não, iluminado. Olha lá, ó, tá vendo? Os relâmpagos avermelhados, olha, é bonito, né? Ali, ó, lá do norte. Olha, que lindo. O céu tem um monte de fenômenos lindos, né? Olha. Que lindo. Boa noite, pessoal. A lua, a lua na cidade, olha a cidade iluminada. E a lua, a lua e eu. A cidade, olha, cidade enorme. E a lua, nem a lua, não, nem o outro, eu acho. Memorial. Memorial. Esta é a cidade. Esta é a rua que eu estou, está super movimentada. A minha rua. O trânsito está desviado. A minha rua. O trânsito está desviado. Um. O trânsito está desviado. Tchau, tchau. 21 horas e 16 minutos, chovendo novamente em baré. Só dá para escutar o barulho. Aqueles relâmpagos do lado norte cessaram. E eu estou vendo os pontos cardeais pela liçãozinha de quinta série, né? Coloca a mãozinha direita, onde nasce o sol, né? A outra do outro lado. Na frente é norte, atrás é sul. Olha, eu não esperava um relâmpago ali naquela direção da praia também. Estão entrando, ó? Eita, nossa. Boa noite, pessoal. 7 horas e 49 minutos. Domingo ensolarado. Com nuvens. Bom dia. Domingo bem nublado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Canal 5, olha que morador lindo, de vez em quando eles aparecem por aqui, é garça não é gente? O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui já choveu, lá no fundo tem um sol querendo aparecer, mas não vai aparecer, porque a nuvem está muito grossa. Tem esse prédio tem esse prédio tem esse prédio tem o colorido, e aquele bege meio comprido é o West Plaza. Os prédio tem o sol lá no fundo tem o sol lá no fundo. 5 para 6, 5 para 6, 5 para 6. 5 para 6, o sol resolveu aparecer. 5 para 6. 5 para 6. 5 para 6. 5 para 6. 5 para 7 O sol ainda está caindo lá no fundo Olha que bonito o sol lá no fundo caindo As luzes acesas já Já são 7 horas eu acho Muito legal Aquele luminoso lá no fundo É o Shopping West Plaza Olha que bonito